Bom dia, estamos aqui com o doutor Paulo de União. Ele vai falar como ele se sente nesse momento em estar realizando os 165 anos de União. Como o senhor se sente, prefeito? Bem, eu me sinto muito honrado e muito satisfeito de estar aqui participando como gestor da cidade de União nos seus 165 anos. Uma cidade bonita, na orla do Parnaíba, onde aqui os brasileiros expulsaram o FIDIER daqui. Aqui antigamente era a Fazenda Estanhado, hoje União. E meu pai já foi prefeito três vezes daqui. Nós temos um carinho imenso pelo povo de União. Respeito por ele, adoramos essa terra. E nesse momento aqui, onde a gente vê as pessoas, você viu ali, participando do gosto do bolo, participando da Santa Missa, né? Precisamos gostar mais, participar mais dessas celebrações. Porque Deus está acima de todos nós. E pedi a ele que nos dê força para que nós possamos governar e dar um rumo diferente à cidade de União. Botamos sempre, e eu digo sempre, governar para as pessoas. E que a gente possa botar os interesses do cidadão acima do que eu possa ter interesse do mundo. Parabéns à minha cidade, à cidade de todos nós, unionenses. E que, tenho certeza, nesses dois anos, dentro dois anos e quatro meses pela frente, ainda vamos fazer muito pela nossa querida cidade e pelo povo de União. Acerto. Muito obrigada, prefeito. Obrigado.